Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa máscara. Gente, ela é muito confortável também, né? Eu tô sempre buscando modelinho, ajustando, né, alguns moldes aí pra facilitar pra todas nós. Essa máscara aqui eu fiz pra me caminhar, porque ela ficou muito bacana, sabe? Deixar a gente bem livre, assim, pra respirar, tá? Os moldes, olha, eu vou ensinar a fazer o molde passo a passo, o tamanho G, que é o que eu uso, mas tá aqui no link abaixo os moldes M e o G. M atendendo a pedidos, muita gente pedindo, né, o M, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, está aqui abaixo o link, clique no link e peça participação que eu aprovo com muito prazer. E você que não tá inscrito no meu canal, se inscreva, que ajuda bastante o canal e um grande beijo, muito obrigada a todos os meus inscritos, tá? Tudo que eu faço pra vocês é com muito carinho mesmo e com muita responsabilidade. Eu acho que vocês sabem disso, né? Eu tenho certeza, porque todos os meus moldes, vocês conseguem fazer, né, as peças e funciona. Eu tenho, assim, muito carinho e muito respeito por todos vocês. Então, vamos começar. Gente, pra fazer esse molde, nós vamos precisar de algo redondo que tenha 22 centímetros de diâmetro, tá? Isso aí vai facilitar muito pro molde, tá? Então, vamos lá. Vamos precisar cortar um retângulo de 16 por 19,5 centímetros, tá? Então, ó, 16 por 19,5 centímetros. Vamos começar. Essa aqui, essa parte aqui, né, é a parte do nariz. Vamos entrar aqui 3 centímetros e marcar. Vamos descer aqui 6,5 centímetros. E vamos marcar. Desses 3 centímetros, vamos marcar, pra cá, 5 centímetros e meio. E aqui, que é lateral, vamos descer 3 centímetros, daqui pra cá. Então, aqui, ficou 3, aqui 3, aqui 5,5 e aqui 6,5. Agora, vamos fazer isso, já pra ir eliminando essa parte aqui. Vamos pegar essa peça e posicionar aqui. Aonde nós marcamos 3 e 6,5, vamos fazer uma ligação aqui. Pronto. Onde marcamos 3 e aqui mais 3, vamos fazer isso. Também passar um risco aqui. Pronto. E vamos fazer isso aqui, agora. Vamos marcar. Da onde nós marcamos 5,5, vamos descer 3 centímetros. Descendo esses 3 centímetros, vamos ligar agora dessa parte pra cá e aqui até aqui. Dos 3... E aqui... Deixa eu explicar pra vocês. Olha, por que que eu fiz esse risco? Pra facilitar, tá? Pra facilitar, tá? A nossa vida. O que que nós vamos fazer agora? É só... Tirar aqui... Essa parte. Olha, quem quiser fazer direto, marcando daqui pra cá, esse risco, só é descer aqui um centímetro e meio. Mas dessa forma que eu tô ensinando também funciona da mesma forma, tá? Então, passei aqui. Agora, vamos fazer isso. Agora, vamos fazer isso. Vamos descer... Descer... Da onde nós marcamos 3, vamos descer 3,5. Dos 3,5, vamos colocar aqui 1,5. Aqui, 1,5, né? Agora, dessa parte de baixo pra cima, vamos subir 8. Agora, vamos aqui. Tá aqui essa marcação dos 8, né? Agora, vamos aqui, ó. Dessa base pra cá, vamos marcar, que é a parte da frente, né? 7,5 cm. 7,5 cm. E vamos... Fazer dessa parte pra cá, pra cima, vamos subir 9,5 cm. Aqui, 9,5 cm. E vamos fazer isso. Vamos colocar o prato. Aonde nós marcamos 9,5 cm e 7,5 cm, vamos posicionar, olha. Certinho aqui o prato. Que é algo redondo que vocês vão ter que ter com essa circunferência que eu já falei. E vamos fazer isso. Pronto. Vamos subir daqui pra cá, 6 cm. Olha, dessa marcação dos 7,5 pra cá, aonde nós marcamos agora. Vamos subir 6 cm. E vamos marcar mais 1,5 cm. Olha, desses 6 cm, vamos marcar mais 1,5. 1,5. Agora, vamos fazer isso. Vamos marcar. Da onde nós marcamos 7,5 pra 8, nós vamos fazer isso. Vamos fazer um risco. E vamos marcar aqui... Dessa parte, onde marcamos 8, né? Vamos descer... Como é? Vamos marcar pra subir aqui? 2,5 cm. Olha, marquei daqui pra cá, 2,5. Agora, eu vou subir... Agora, eu vou subir... 1,5 cm. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou ligar... E esse... Tá aqui pra baixo, onde marcamos 7,5. E vamos fazer isso aqui. Essa aqui continua do jeito que tá, aonde nós marcamos. Esse 1,5, nós vamos, nessa base pra cá, fazer uma curva. Bem leve. Olha, uma curva assim. Luma, está difícil de fazer essa curva. Então, vamos fazer isso. Onde eu marquei 2,5. Eu encontro aqui... 1,25. E vou marcar... 1, 2, 3... 0,3. Isso é pra vocês melhorarem pra vocês. 0,3 e faço a curvinha. Tá? Mas é muito simples, tá? Essa curvinha é menos de meio centímetro. Vocês... Passam aqui, só tomam como base e faz isso. Tá? Agora, vamos... Pra finalizar. Vamos marcar... Essa pence aqui. Nós marcamos aqui 1,5, né? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos voltar aqui... Pra essa parte da frente. E vamos marcar 11 centímetros. É só pra ter uma base. Marquei aqui 11 centímetros. Assim. Aí, eu vou pegar... Essa primeira marcação da pence, é onde eu fiz esses 3,5 aqui. Vou fazer isso, olha. E nós temos que ter a base aonde vai ficar essa pence, né? Olha, posicionei aonde eu marquei os 11 e posicionei aqui nessa primeira marcação da pence. Aí, eu marco 6,5 centímetros. Eu venho daqui até 6 centímetros e meio. Tá aqui. Agora, eu só faço isso aqui, olha. Observe que fica o mesmo 6 centímetros e meio. Contando daqui até onde eu vou subir agora. Pronto. Até aqui, ó. Tá? Agora, vamos fazer essa outra aqui, da parte da frente. Aonde eu marquei 6 centímetros e mais 1,5. Tá? Eu vou nessa parte aqui de cima. Pra me pegar como base, eu vou marcar aqui 2 centímetros. Daqui até aqui. Pronto. Olha, onde eu marquei 3 naquela hora, agora eu preciso marcar 2 centímetros pra ter uma base. Tá? Aí, eu vou fazer isso. Olha. Eu vou marcar... Eu vou pegar a régua e colocar nessa primeira marcação que eu fiz de 6 centímetros. Dessa base pra cá. Eu vou posicionar a régua aqui até... Aonde eu marquei aqui os 2 centímetros. Vou subir aqui 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. E agora, só é marcar a outra parte também, que vai dar 3 centímetros e meio. Pronto. Tá? Aí, nós vamos cortar o molde. Ok? Vamos cortar exatamente por aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá aqui, esse é o molde. Mesmo eu ensinando a fazer, ele está no link aqui abaixo, o tamanho dele é G. Sempre eu falo que é G porque é o tamanho que eu uso, então eu faço porque eu tenho que experimentar a máscara, né? Tá aqui abaixo o link para o molde, tá escrito, você acessa e imprime ele em PDF. Quem não tiver, né, quem tiver impressora, quem não tiver, segue o passo a passo aqui, tá? E sempre pergunto, como eu faço para diminuir? Gente, é muito relativo a questão de diminuir molde. Você pode diminuir aqui um centímetro e meio, aqui depois que você pode cortar esse, através desse molde, cortar no tecido e diminuir um centímetro e meio aqui e medir, ver se isso vai dar no teu rosto. Se você tiver o rosto muito fino, você vai ter que tirar aqui, ó, digamos, um centímetro aqui e também diminuir nessa parte aqui um centímetro, tá? Então, aqui também, ó, vai ter que diminuir um pouco. A pence continua do mesmo, tá? A mesma medida e aqui, se você for diminuir aqui dois, um centímetro e meio, você vai ter que diminuir essa pence aqui, tá? Olha, é muito relativo, a questão das medidas é muito relativo, tá? Então, tá aí o molde. Vamos lá. Então, vocês vão colocar em cima, eu tô usando o tecido tricolíneo de algodão, tá? Olha, são quatro peças sempre, né? Duas pro principal e duas pro forro, tá? Vocês vão colocar em cima, vai riscar. Do mesmo tamanho, tá? E escou tudo, corta com exceção, olha, cortou com exceção disso aqui. Isso aqui vocês não vão cortar, porque nós vamos costurar por cima desse risco, tá? Por isso que eu já deixei tudo marcadinho, olha, tá bom? Então, riscou, né, essas quatro peças, eu tô usando aqui o elástico número seis. Eu cortei pra essa peça vinte e dois centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou juntar, tá, essas duas partes, olha, eu vou colocar aqui. Aqui, olha, tá aqui, tá uma marcação, né? E aqui tá outra, e aqui tá o finalzinho dessa peça. Então, eu vou dobrar bem aqui ao meiozinho e vou juntar essas duas marcações, olha. Ficou aqui e a outra aqui. Vou ajeitar aqui certinho e vou costurar por cima desse risco. Vou fazer isso em todas elas, olha. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Vou fazer em todas elas. Depois que fizer essas pences, aí vai fazer assim, olha. Vai juntar direito com direito, olha. E eu vou passar uma costura depois que fizer essas pences em todas as quatro peças. Isso que eu vou fazer aqui, eu vou fazer na outra, mesma coisa. Vou passar uma costura aqui. Pezinho de máquina aqui, começa com retrocesso, termina com retrocesso. Aí, aqui também. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Pezinho de máquina, tá? O pezinho da minha máquina é 0.75, é uma máquina doméstica. A mesma coisa eu vou fazer aqui, olha. Pezinho de máquina termina aqui. Retrocesso também termina aqui, ok? Então, já fiz as costuras, observe. É a costurinha bem em cima do risco. Olha o outro lado, tá? Fiz isso nas quatro pecinhas, olha. E juntei, né? Aí, eu fiz, olha. Costurei aqui, aqui, olha. Aqui também, tá? E eu sempre tiro um pouco o excesso. Pode, inclusive, tirar aqui, ó. Porque se eu deixo assim, mais ou menos meio centímetro, isso aqui facilita pro formato da peça, tá? Isso pra não ter que cortar, né? Que fica meio... Tem situação que não dá, tem que cortar mesmo, se a parte é muito arredondada. Então, agora, vamos fazer isso, olha. Ficou assim, tá aqui as pences. Vamos juntar direito com direito, aqui. Eu sempre coloco uma costurinha pra um lado e outra pra outro. Pra peça ficar bem bonita, bem encaixadinha, sabe? Bem definida. Aí, eu coloco costurinha com costurinha. E coloco um alfinete. Agora, nessa parte do queixo. Vou também colocar uma costurinha pra um lado e a outra pra outro, olha. Vou posicionar aqui. Aqui, ó. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos passar uma costura, pezinho de máquina, aqui, nessa parte de baixo. Vamos fechar uma lateral. Aqui também, nessas pences, vamos deixar, olha. Uma pra um lado, outra pra outro. E ela encaixa direitinho. Tá aqui. Mesma coisa, né? Quando for costurar, vocês já vão ajeitando aqui pra fazer isso, tá? Aí, costura, olha. Começa aqui, né? Parte de baixo ou de cima. Fecha uma lateral. Continua. Essa lateral aqui vai ficar aberta. Sempre começa com retrocesso e termina com retrocesso. O que nós vamos desvirar por aqui, tá? Então, ela vai ficar aberta. Aí, depois que fizer isso, nós vamos fazer isso aqui, olha. É muito simples. Vamos fechar essa partezinha aqui, olha. Que é a parte do queixo. Olha, observa. Se essa aqui tá pro mesmo lado, pro lado, nós vamos colocar aqui na parte do queixo pro mesmo lado. Pra ficar certinho, olha. E vamos passar uma costurinha aqui. Faz isso nas duas peças. Com o pezinho de máquina. Bem certinho, tá? E faz a mesma coisa nessa outra peça, tá? Aí que nós vamos desvirar. Vamos lá? Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso, tá? Vamos lá? 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 Gente, essa galinha tem aqui no meu canal, tá? Se vocês procurarem, ela é super útil, olha, pra guardar bastante coisa, tá? Tá o passo a passo, tem os moldes dela também, em PDF, tá bom? Olha, então ficou assim a máscara, eu já desvirei, passei a ferro e fiz aquela costurinha rente que eu sempre falo, que fica bem perto dessa costurinha que a gente fez pra dobrar, aquela costurinha menos de meio centímetro, tá? Agora, olha, dobrei aqui, né, antes de passar, e só passei a costurinha, né, em cima e embaixo, tá? Essas duas laterais. Agora aqui, olha, olha como é que fica. Agora nós vamos fazer isso. Pegar o elástico, né, como eu sempre faço, dobrar um centímetro e meio pra dentro, aqui. Deixa eu medir aqui pra vocês, olha, um centímetro e meio. Eu já faço até a olho mesmo, porque eu tô acostumada, né? Aí eu passo uma costurinha aqui nas duas laterais. Prendo, depois que eu prender aqui, aí eu vou só fazer isso, olha. Fazer aquele famoso nozinho que eu sempre ensino, né? Olha, bota um por baixo, aqui, né, e outro por cima. Eu ensino isso em todas as mesmas máscaras, né? Aí eu faço esse nozinho e puxo e coloco esse nozinho aqui por dentro dessa caneletinha, tá? E a máscara já vai estar pronta. Então, agora eu só vou voltar pra... Não, vou mostrar pra vocês como ficou aqui as laterais, pra eu poder colocar no rosto, tá? Gente, então ficou assim. Olha, coloquei aqui o elástico, tá? Aqui a máscara, olha. Gente, essa máscara fica muito confortável. Pra mim caminhar, eu vou fazer... Eu tô fazendo ela porque eu fiz outra, né? Pra caminhar, então, pra não se sentir sufocada, né? E essa aqui, ela deixa bem livre o nariz e a boca, né? Dá pra andar bastante e não se sentir, assim, sufocada. Tá bom? Agora eu vou colocar... Ah, não, deixa eu dar as medidas, né? Vamos lá. Olha, ficou 12 centímetros e meio. Aqui ficou 16 centímetros, tá? E aqui na lateral, 7 centímetros. 7 centímetros e um pouquinho, gente. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não tem... Não, ficou 7 centímetros. Tá aqui, olha. Contando bem aqui nessa dobra, tá? Então, deixa eu medir aqui. Nessa parte de cima pra vocês. Olha, ficou 11 centímetros. Agora eu vou colocar pra vocês verem como ficou, tá bom? Gente, olha que máscara maravilhosa. Vejam só. Ficou bem pertinho aqui, olha. Da orelha, da orelha... Enfim, cobriu bem o rosto, né? Então, mais uma peça pra vocês aí, tá? Fazer pra família, pra vender, pra presentear. Tá? Um grande beijo pra vocês. Deixem seus comentários. E... Se cuidem. Tchau, 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 tchau.